Eu estou pátio, amigo Flaco, com aurança da oposição das Honduras que é uma de tão Eu estou pátio, vocês conhecem Whilston Milt, foram vizendo novidade Eles dizem que perdi o medo bro, 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 bro Mudei mas voltei a ser o mesmo bro, bro, bro Que finalmente atingi o extremo bro, bro, bro Mas a verdade é que eu estou pátio Eles dizem que perdi o medo bro, bro, bro Mudei mas voltei a ser o mesmo bro, bro, bro Que finalmente atingiu o extremo Bro, 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 bro Mas a verdade é que eu vou falar Sordo não direi nada, então não vou viver calado Dizer a verdade é equivalente a um golpe de Estado Como é que no parlamento ganham mais do que um artista em pau? Que somos mais relevantes que 95% dos deputados Nós movimentamos massas, eles ficam com a massa Eles com picanha e gambas, nós com carninha e massa Nós nos bairros de lata, eles entalham a tona em casa Que te fazem ver que estás a viver como sardinha em lata Minha família e amigos tão preocupados Medo que eu morra assassinado, atiro ou envenenado O medo é sufocante mas ensina-te a ser forte Nada me assusta mais do que nascer e morrer pobre Eles dizem que perdi o medo Mudei mas voltei a ser o mesmo E finalmente atingi o extremo Mas a verdade é que eu só parto Eles dizem que perdi o medo Os cantores não se respeitam então tratam-nos como pedintes Sem medo de perder as regalias que dão na elite Só que a maior parte passa a fome, a porra não se admite E os dirigentes só se lembrem de nós nas eleições seguintes Eles nos usam nas campanhas depois de amnésia aguda Enquanto artistas que convencem o povo a mudar nas urnas O Pedro disse que era o melhor rapper e vocês olharam só A mim não, ainda bem que ele disse isso pro preto show Medo é quando não consegues ser domínio Não consegues ser tu mesmo nem expor o teu raciocínio Estamos fatados a estar errados Partindo do princípio Que o administrador do teu bairro não vive no teu município Muita gente no bungle pela vaidade Ser rico de mentira te deixa pobre de verdade Nós nos colégios deles, os filhos deles na Holanda Nós no Maria Pi, eles nas clínicas em Espanha Eles dizem que perdi o medo Mudei mas voltei a ser o mesmo Que finalmente atingi o extremo Mas a verdade é que eu sou farto Eles dizem que perdi o medo Mudei mas voltei a ser o mesmo Que finalmente atingi o extremo Mas a verdade é que eu sou farto Mas a verdade é que eu sou farto Mudei mas voltei a ser o mesmo Mas a verdade é que eu sou farto Mudei mas voltei a ser o mesmo Mudei mas voltei a ser o mesmo Mudei mas voltei a ser o mesmo Obrigado.